Agora, serviços que só podiam ser feitos na agência estão disponíveis aqui no NET Empresa. Confira alguns. Veja só como é simples fazer uma solicitação. Acesse o NET Empresa com seu usuário e senha e em seguida clique em Serviços Operacionais. Na sequência, selecione Agência e Conta e depois clique no sinal Mais ao lado do serviço escolhido. Preencha as informações e avance. O próximo passo vai depender do seu perfil. Se você é usuário master ou tem perfil de aprovação, é só digitar a chave de segurança e clicar em Confirmar. Agora, se você não tiver permissão para aprovar, a solicitação fica pendente até um usuário com perfil master ou de aprovação validar. Ah, o master pode permitir o acesso para outro usuário. Quer ver como? Acesse o NET Empresa com seu usuário master, em seguida clique em Administração e depois em Consultar, Alterar ou Excluir perfil de acesso. Depois, escolha um perfil. Clique em Alterar perfil. Selecione Alteração de perfil e avance. Aí, escolha as contas que terão permissão de acesso e clique em Avançar. Na coluna Operação, encontre o item Serviços Operacionais e clique no símbolo Mais para expandir as opções. Para continuar, defina as permissões dos serviços sem restrição de aprovação, quando a solicitação não precisar de aprovação de um usuário master ou perfil de aprovador. Ou dos serviços com restrição de aprovação, quando a solicitação ficar pendente de validação por um usuário master ou perfil de aprovador. E clique em Avançar. Já estamos terminando. Após definir permissões dos serviços, você não precisa mais fazer alterações. Basta clicar em Avançar. Por fim, digite a chave de segurança e pronto!